O grupo de trabalho que discute a implantação da TV 3.0 no Brasil tem representantes da Agência Nacional de Telecomunicações, Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, empresas de radiodifusão e TVs públicas. O representante da TV Câmara, engenheiro Carlos Neiva, explicou que a TV 3.0 terá mais qualidade técnica. Também vai possibilitar maior interatividade com o público com o uso de ferramentas hoje exclusivas dos telefones celulares. Eu cito, por exemplo, com essa questão da integração com a internet, a possibilidade de termos aplicativos nas televisões, um aplicativo para a TV Câmara, para a TV Senado, para a EBC e também aplicativos para a implantação de políticas públicas. Por que não um programa que vem trazer questões sobre educação, sobre saúde? Todas são possibilidades que, com essa junção da internet e o sistema de televisão, permitirá. O grupo de trabalho tem até dezembro de 2024 para apresentar suas conclusões. Para o secretário de comunicação da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, a tecnologia da TV 3.0 deve favorecer a população que não tem acesso à internet. Ele também prevê avanços para as emissoras educativas e públicas. O grande desafio não é mais do ponto de vista da imagem, da qualidade da imagem, ela está muito boa. A geração dessas imagens está mais tranquila, principalmente em função da internet, principalmente em função dos satélites que existem hoje. Então, onde está o problema? O problema está na parte econômica, daquela parceira da população que não tem esses recursos. Então, a população vai ter acesso, um acesso de informação de qualidade, que tenha respeitabilidade, que tenha credibilidade. E aí, cabe ao poder público regulamentar.